Música Fala galera, beleza? Emerson BR aqui E hoje nós iremos fazer um vídeo gameplay comentado Do Game Singularity Quem nunca jogou Singularity? Eu tava sentindo falta de fazer um gameplay dele Porque eu vi que no meu canal Não tinha nenhum gameplay Então eu achei incrível Eu acredito que eu tinha sim Um gameplay, só que eu tive que estar Por conta de direitos autorais Bom, aqui nas opções de vídeo 1920x1080 Full Screen, High Quality Decals Blue, Depth of Field Distortion e Vertical Sync Desligado Mesmo eu ativando ele vai ficar 120 FPS Não adianta ligar Bom, o som vai estar aqui tudo no máximo Controls Aí tem A em Assist Assistência de mira e etc E etc Bom, pelo que eu tô vendo ele tá ali O modo controle Não sei se vai funcionar o controle Esse jogo aqui eu zerei Há muito tempo atrás Ah, funcionou sim Vamos ver se dá pra jogar com o controle Meio que ele passa a ter um cientista maluco Que ele faz alguns experimentos E ele tenta dominar o mundo Vamos dizer assim E meu, esse jogo aqui Ele tem duas histórias No final dele Vamos ver que tem um monstro aqui Tô jogando com controle Ai, cacete Não morre não Tem que servir na cabeça Tô jogando com controle Primeira vez que eu jogo esse jogo no controle Eu sempre joguei no mouse e teclado E vamos ver o que que dá, né Essa arma Dá pra você fazer upgrades Nas armas Com ao decorrer do jogo Nossa, ele não aparece X bolinha quadrada Ele não aparece Pad 3 Então tem que adivinhar Qual que é Caçamba Tem que usar o mouse Não adianta Filha da mãe Vamos mouse e teclado mesmo Que Tô a fim de morrer aqui, não A sensibilidade dele tá bem rápida Do mouse, no caso, né Eles pegaram a arma nova Com todas essas armas Que você vai pegando No decorrer do jogo Você pode fazer upgrade Não tem só essas arminhas Vai ter muito mais armas no jogo Aqui a gente tá Tá no início do jogo Falar a verdade E Meu, Singularity é um jogo Que Quando foi lançado É Que isso? WTF Olha Bugou Nossa Que ridículo Primeira vez que eu vejo Esse bug aqui Continuando Ele Vem com um problema De texturas, né Ou seja Mesmo que você tivesse Uma placa de vídeo Top, high-end E etc Por exemplo Essa textura da parede Ela vinha Toda lisa, né Digamos assim Você não Não dava pra ver Essas riscas aqui Da madeira, etc As portas Principalmente Dá pra perceber Mesmo com um patch De melhoramento Ele ainda continua Com as texturas Zoadas Horríveis, né Pra falar a verdade Então Deixa eu ver Ah É, deu pra pegar Essa é a R9 Valkyrie Nós temos a R9 E a Centurion Vai ter mais armas No decorrer do jogo Como eu já disse Deixa eu abaixar aqui Ao C É Aí, agora é o amigo dele Tem que ficar ligeiro Aqui É Cadê? Acho que acabou já Pronto Sem crise Aí você tem Os itens Deixa eu ver aqui Se eu consigo mostrar Pra vocês Nossa, tá muito rápido Essa assemblidade do mouse Tem essas caixinhas Laranjas Né Que você vai pegando O E99 Pra que serve O E99 É pra você fazer Upgrade É como se fosse um dinheiro Dentro do jogo Vamos dizer assim, né Então conforme você vai pegando Esses itens É Vai ter um equipamento Que permite que você Faça o upgrade Ah Tanto nos seus poderes Que ele vai adquirir Alguns poderes Ao decorrer do jogo Quanto nas Nas armas Do próprio jogo, né Que melhora pra caramba Você pode colocar aí Pra recarregar Ter mais cartucho, né Ou recarregar mais rápido Potência Essas coisas Nossa Tá muito rápido A sensibilidade Tô Me perdendo Fácil Aqui É Não é essa parte Aqui Tem um caminho Que dá pra fazer É Mas não é aqui É É mais pra frente Vou mostrar aqui Pra vocês Depois Então aqui Tem uns projetores Ele vai contando A história Vocês percebem Que a letra Dos menus Ela é diferente Vai como se fosse russo Tudo ao contrário Aliás É russo Isso aqui Essa daqui É a 12 Eu acho que Eu vou É Ele troca Não Não tô afim De trocar Essa valquíria É muito boa Aí Deu pra trocar Agora sim Aquela pistola Pelo amor de Deus É ruim demais Opa Nossa Deu um arregaço Ali no No meu companheiro WTF mesmo Não é pra apertar o R O sangue é meio artificial Mas não tem só monstro Tá gente Esse Singularity Eu não sei se vai dar É Acho que é Depois dessa parte aqui Faz muito tempo que eu joguei Então não tô lembrando muito Assim o cenário Cenário não Os personagens que vai ter Mas você vai disputar Fazer algumas Tocas de tiro Com alguns Soldados Ai Esse daqui é um Sem perna Vem 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 Toma Toma Mais um Mais um Meu Deus Agora vem um monte Tá usando aí 40% De processador Mais ou menos Esse é a soma Opa Nossa Foi bem rápido Isso aqui É a soma De todos os núcleos Tá gente Não é Núcleo individual Eu não coloquei Pra mostrar O núcleo individual Senão ia ficar Muito poluído Aí pra vocês Ai É dá pra dar um Humilir aqui Ó Faquinha Segure minha mão Take my hand Pegue minha mão Aliás Tem que passar Por ali É Ele não vai conseguir Abrir Então eu tenho que fazer O caminho inverso É um tiro já matava Tô gastando bala toda Tem que também Ficar ligeiro Se eu gastar Muita munição Depois Começa a ficar Meio difícil Tô jogando no modo normal Se tivesse no modo mais difícil Aí vocês iam ver Que o negócio é mais Hardcore É ali ó Ali que o negócio Vai ficar Vai ter uma sniper Ali embaixo Vai dar pra brincar Um pouco O cenário do jogo É bem legalzinho Bem bacana Tem gente que não gosta Do single aid Tem gente que gosta Eu mesmo Eu jogo ele E já zerei Duas vezes já Faz um bom tempo Que eu zerei Mas Foi muito bom Deixa eu ver se dá pra É tem uns itens Por isso que eu tô andando Por aqui Porque Ele fica Alguns itens guardados Tem essas notas Que não é tão importante Assim É mais pra você saber Aí da história E tem esses itens Como Ah tá Dá pra você aumentar O seu Sua Sua barrinha de vida Né Isso aí vai ajudar Bastante a decorrer Porque Com esse life Que eu tô aqui Fica um pouco complicado De seguir Nas partidas Bom Aqui eu acho que Eu já É Já peguei Tudo que tinha pra pegar Opa Só não posso cair Se eu cair Tem que voltar tudo de novo Vamos abrir aqui O portão Ó Tá vendo a textura Como é que é Ó O que pecou Nesse jogo Só foi isso Questão da textura Se tivesse bem A textura bem Bacana Ia ficar bem legal Mesmo com Um patch de correção Como eu já falei Né Não ficou tão bom Então aqui agora Nós vamos pegar A Sniper Eu acho que eu vou trocar É Eu vou trocar pela Pela Vox S4 Eu vou pegar Essa SNV E-99 Só que ele vem Explicando né Que é uma Semi-automática Sniper semi-automática Apertando O L-Shift Que é pra ele Ficar parado Então matei um Matei dois E o último Boa Vou recarregar Ela aqui Agora vai Começar a vir A tropa Helicóptero 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 Aí vai começar Vai vir um monte De soldado Pra cima de vocês Tem que Suportar ao máximo Aí Aqui ó É o bom Upgrade Você tem que ter Essas maletas Né Então Nesse Helicóptero Helicóptero Você consegue aí Desbloquear Então aqui ó Tem a Centurion Né Vocês estão vendo aí Tem a Centurion Tem a Valkyrie Tem a Volk E tem a SNV Então Aqui na Valkyrie Eu vou apertar O E De upgrade Aí eu posso ali Aumentar o clip Né Que seria o cartucho A velocidade Pra ele carregar E O high damage Então o custo É um Eu só tenho Um item Daquela maleta Eu prefiro Aumentar O damage Que aí fica melhor E Ela está equipada Né Vocês podem ver Aqui que está equipada Essa daqui Se eu quiser Equipar ela Eu posso equipar ela Substituir Por alguma da minha Tá Então aqui eu não consigo Mais fazer upgrade Porque eu não tenho Mais maletas daquela Então na hora Que você estiver Jogando aí É interessante Vocês Explorarem Bastante o mapa Né Porque Essas maletas Não são muitas Que vai ter De decorrer Do jogo Vamos lá Já começou Aqui a guerra Au Putz Corre 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 Eu sei que Eu não preciso Ficar muito tempo Aqui né Eu vou ter Que descer Essas escadas Nossa Errei Feio Isso aqui Câmera lenta Pra facilitar Aí Headshot Põe Jogou a granada Filha da mãe Ó lá Ó lá Tum Morreu Opa Pô Acho que já tá Ótimo aqui né Ainda não Acabou a munição Acabou a munição Agora sim Agora sim Deixa eu pegar Tudo que é munição Aqui possível Corre 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 Senão eu vou morrer Trocar aqui pra Valkyrie Que eu acho Que vai vir Algum Ah Sabia Se lascamos Esse é o Fodão Artyon Parece um metro 2033 Essa mesma produtora Que fez o Wolfenstein 2009 2009 Vixi Já era Vamos correr A gente tem que sobreviver Já tava Ruim Com arma na mão Imagina com a mão amarrada Vai ter soldado De tudo que é lado Agora Ai Como o MIR-12 disse, nós devemos ter muitas perguntas, mas não temos muito tempo. Rapidamente, aqui. Muito obrigada. Simularity. Vamos nadar um pouquinho. Tem ali o oxigênio, vocês estão vendo, né? Isso significa... Ah, é. Eu posso apertar o SHIFT e ele fazer um BUST. Aqui é pra gente respirar um pouco. E vamos de novo. Nossa, eu não sei nem... Tô perdido aqui. Ah, tá. Me encontrei já. Você não voltei pro mesmo lugar? Não. Nossa. Ah, é. Vem esses moços aqui, ó. Ele teletransporta. Esses moços são uma desgrita. São muito chatos. Vai ter que voltar ali pra gente pegar aquela caixinha. Acho que não agora, mas eles vão encher muito saco esses moços. Pode ter certeza. Ahn... Acho que não tem mais nada. Vamos ver. É, não tem mais nada. Ele vai teletransportando. Aí, ó. Mais uma... Maleta de upgrade. Então, agora eu vou fazer o upgrade da mesma Valkyrie. Só que agora... Nós iremos... Ah, vou aumentar o damage. Damage, né? Não dá pra aumentar? Ixi, não dá. Acho que... Ah, é. Não dá. Porque eu preciso de dois. O que que é reloading, então? Aumentar o aceleramento aí. Ó a textura recarregando, tá vendo? Esse jogo, ele tem um problema sério de textura. E... Até hoje, a Hell Heaven... Não resolveu esse problema e... E eu acredito que eles não vão resolver mais, né? Já faz um bom tempo. Tentei procurar na internet algum... Algum site aí que... Chegou a... Fazer algum patch, sei lá... Por conta própria, mas... Não teve nenhum. Então aqui, ó. Vocês estão vendo que... Né? Você vê o fantasma das pessoas. É o que que acontecia, né? Antigamente. Esses... Esses três ainda, vocês vão ver bastante coisa deles. Eles vão aparecer aqui. Aqui, eu já passei, né? Da escola, mas lá na escola você via... As crianças correndo, com medo. A professora tentando salvar elas. E... E... E o monstro lá. Que é aqueles monstros que a gente... Que nós estávamos matando. Caçamba! Ele vai até ele transportando. É chato demais esse monstro. Não morre não, grito. É... Eu tenho que fazer o upgrade no meu life, né? Tá muito baixo. É... Vai até mesmo. É... Outro. Às vezes... Passando ali Acabei de vindo aqui Tem que entrar ali dentro Nossa Esse é grande Ai Merda Corre Senão eu vou morrer Corre Ai aperto H É assim que ele recupera o life Droga Vai acabar a minha munição Não telefone não Droga E ai Joe Beleza Só de boa Sim Ah dia 5 Ah Beleza então Beleza demorou Falou mano Tchau tchau É uma sorte de tocar o telefone na hora que eu estou fazendo o vídeo Mas vamos continuar aqui Tem que entrar aqui dentro Vamos lá Subindo Caramba Não para de aparecer essa desgraça não Tem que economizar munição Porque se eu ficar gastando desse jeito aqui Eu só tenho essa arma Não para de aparecer O que você está procurando Conta um dispositivo chamado TMD Foi inventado por Dr. Barasov Um dos cientistas que trabalhou aqui nos 50 anos É se lascou Não conseguiu atirar em si mesmo Quis matar aí os amigos né Para acabar com o sofrimento Mas faltou aquela bala para finalizar ele mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui ó Esse Nossa Que nome estranho Criotanks Sei lá R C-R-O Ó Tanks Ele Quando você atira Ele vai causar um efeito Que vai paralisar quem estiver do lado Ele não pode me ver Ó lá Quer ver ó Ele paralisa Congela Vamos dizer né Ai Filho da mãe É bom que ele segura Eu atiro no barril Eu atiro no barril Desvirar a mala Tem que deixar eles chegarem pro próximo Eu sempre esqueci de usar um melee Pra economizar minha munição Vocês estão vendo que eu estou explorando o mapa Por completo Pra pegar todos os itens E ter O Z99 Ai Acabou a munição Agora eu me ferrei Literalmente Nossa Pra matar na faca É terrível Eu preciso de munição Aqui ó Esse é o cientista Loucão Ele que faz essa zona aqui Na terra Estão vendo aqui Esse é um portal E essa escada está quebrada né Então nós vamos dar um passeio aqui E nós voltaremos Com um poderzinho diferente Ó a textura Tem alguns objetos que a textura É ridícula Ai Tem que tomar cuidado Porque tem alguns itens Alguns objetos Quando você passa Ele explode né Ó ali tem um item Isso aqui não vai ser interessante Agora Tá Vai começar a ser interessante Quando nós passarmos ali Ele é curioso Quer ver as coisas E aqui ó Você pode perceber Que tem uns projetos né Que ele vai fazendo E tudo mais Doutor Victor Beresoft Pegar mais uma nota Doutor Beresoft Mesma coisa E Vamos entrar Aqui tá o Segredo da obra Temos que colocar a mão Aqui E ele vai Naquela coragem né Pra colocar Uma carguinha aí Pra ficar Show delicious Vai quebrar tudo Tá Aí você pensa assim Nossa Quebrou tudo O que que eu faço agora Simples Essa mãozinha aqui ó Ela tem a capacidade De Rejuvenescer as coisas Ou seja Tá tudo quebrado Ele vai ficar tudo novo Só que Esse poder aqui Se eu não me engano Ele não acaba Tá Ele não acaba Mas depende do objeto Pra você Conseguir Reverter A situação Não são todos objetos Que você vai conseguir Fazer isso Né Agora Esse daqui Aí ele gasta A gente consegue aqui Mexer em algumas coisas Dá pra assistir um filme União soviética Ali Pelo que dá pra ver Mas Eu não Continuei Então Você vai descobrindo Algumas coisas Né É E eu não tenho munição Olha Eu nem lembrava Disso aqui Ah Achei a munição Que eu precisava O que mais Acho que aqui E dá pra você Né Além de você Rejuvenescer Você pode envelhecer Novamente Então aqui Você vai descobrindo Muitos íntens legais É Nem precisei usar Aquela escadinha ali É Esse daqui Ele não pega Tá Vamos sair daqui Acho que já deu Né Escadinha tá quebrada Aqui ó Falei que tinha mais uma maletinha escondida Sempre assim Tem alguma coisa escondida Né Então se você passa Despercebido Já era Isso vai te atrapalhar Ao decorrer do jogo Então vamos subir Ai Passa Maldito Recoperei tudo E vamos voltar De onde nós viemos Chegamos Esse é o portal Onde nós podemos Estar entrando Vamos ver primeiro Se não tem nenhum Inter aqui Wow Bom galera Então é isso aí O gameplay Nossa Nem sei quantos minutos Ficou Mas Espero que tenham gostado Quem nunca jogou Vale a pena jogar O jogo é bem interessante Ele não é um jogo Assim tão pesado Mas Dá pra você jogar Faz o download Procura aí na internet Na Steam Tá sendo vendido Se não me engano Por 34 reais Mais ou menos Ou 40 E é isso aí Espero que tenham gostado Grande abraço a todos E valeu